O Eliton Damasceno, de 28 anos, sofreu tentativa de homicídio a tiros na rua Hernandes Índio, no bairro Planalto, na Zona Leste de Porto Velho. De acordo com a polícia, o homem foi alvejado com um tiro no pescoço e socorrido às pressas por populares para a UPA da Zona Leste. Devido a gravidade do caso, ele foi transferido por equipes do SAMU para o Hospital João Paulo II. Ele afirmou que foi vítima de uma emboscada, que estaria em casa quando recebeu uma ligação de um indivíduo conhecido como Chapaquente, marcando um encontro próximo a um campo na invasão do bairro Planalto. Ele disse que ao chegar ao local, Chapaquente sacou uma arma de fogo e efetuou os disparos. O Eliton afirmou que não sabe a motivação do crime. A polícia civil irá investigar o caso.